Bom, eu já tive a oportunidade de tocar com o Rafael Ferrari, algumas vezes, e quando ele me falou desse projeto do bandolim campeiro, eu achei, poxa vida, que legal, oportuno, porque eu, pelo menos, não vi as vezes que eu comecei a tocar um trabalho específico com o bandolim na música gaúcha, na música campeira. Então, falei para ele por tocar adiante, conta com a gente sempre, uma ideia maravilhosa. Baita projeto!